Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Trote na Record. Lá no canal do Felco, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E ele tá bem frequente aqui no YouTube, tá bem interessante. Só bora acompanhar aqui pra ver o que ele estará fazendo exatamente, né? Embora eu tenha um pouquinho de receio desse título, o negócio de trote, eu já tive problema aqui no canal. Espero que não dê problema, porque é uma coisa bem simplesinha pelo que eu tô vendo. Por favor, YouTube, vê se você me compreenda, eu só estou assistindo a bosta do vídeo, caramba! Mas só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Shark está ali, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora pra o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria! Você sabe o meu sonho que eu sempre tive? Eu sempre tive o sonho de passar trote pra TV. Sabe quando eles estão ao vivo, recebendo ligação? Eu tinha vontade de ligar e falar assim, oi, tudo bem, querido? Puxa, eu tava pensando aqui, por que vocês não vão tudo... Juta, tudo assim, um, 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 um... ter esse tipo de pessoa. Mas ainda bem que é minoria. A gente não pode se abalar. Tem que seguir em frente. E olhando tudo isso na minha casa, assim, me deleitando, me deliciando. Ai, gente, não aceito. Ai, ai. Sonho é sonho. Não dá pra... É sonho só. Participante no Fala que eu te escuto diz que adora chupar esposa. O que é isso daqui? Eu sou casada. Eu sou muito feliz com a minha esposa. Eu adoro fazer sexo com ela. Eu adoro chupar buscadela. Tá ok. Tá ok. Tá ok, querido, que benção. Chuma de benção pra vocês, tá bom? Rolagem de beijos. Vai lá. Se fala que eu te escuto aí é da merda da Universal. Eu lembro que eu já assisti na época, né, que eu era da merda da Universal. E tinha até um cara lá que... Eu esqueci o nome desse bispo, cara. E graças a Deus eu esqueci também. Dane-se. Que ele falou pra... Eu acho que tem até isso no YouTube. Eu acho que cheguei a ouvir no YouTube essa parada aí. Sei lá. Eu não sei se eu tava, na época eu já tinha saído, mas eu vi um vídeo dele, tipo, pedindo pra pessoa levantar o copo de uísque, de pinga, sei lá, que ia consagrar a Deus pra pessoa tomar e ia ser abençoada. Tá que eu pariu. Não sei o que eu faço o meu, tá? Tá ok. Infelizmente, existem pessoas como ela que não podem participar do programa e que não tem pudor nenhum, né? Pô, que bagulho esquisito. A mina começa falando mal na moralzinha. Não, é que a gente tem que respeitar, que é o homem e a esposa. Que coisa maravilhosa, né? A gente tem que saber viver. Daí do nada, desmagnetiza e manda. Eu adoro chupar a vagina. Chupar a boceta dela. Que isso? Caraca, mano. Desligou rápido, senão ela já mandava. Eu gosto de chupar nos peitinhos dela. Eu gosto de sexo sem proteção. Nossa, não quero nem pensar. Imagina se o cara que opera o telefone tivesse ido no banheiro e deixasse a mina ela falando. Os caras olhando com essa carinha. Tudo que ela fala, ele fala, tá ok. Tá ok, tá ok, tá ok. Concordando no medo. Medão. Cara, assim, é o que eu falo. Povão é isso daí, cara. Você vai abrir ali um negócio pra poder eles falarem no telefone ou então mandar uma mensagem no WhatsApp. Igual foi aquele caso lá daquele repórter que foi mandado embora. Não sei se foi de Minas Gerais. Não lembro agora de onde ele é. Que mandaram uma trolha e o cara apareceu, botou lá no telão, apareceu em rede nacional. E, pô, imagina. Não é nacional. De repente só no estado dele. Porque senão teria passado ele também. Mas, mesmo assim, cara, foi um negócio assim, absurdo porque é aberto ao público, tá ligado? Infelizmente, tem gente que não tem filtro, cara. Não adianta. Ah, eu vou ligar aqui pra Igreja Universal que é uma merda. Eu vou ligar porque vou ter que respeitar. Não, não tem esse negócio não. Não quer saber se você é igreja, não quer saber se você é programa de televisão sério, reportagem. O que tiver ali de gente pra trolar, vai trolar, meu irmão. E só se torna meme, tá ligado? E vídeos pro Felca fazer também. E pra eu assistir. De ser demitido. Imagina a pressão do bichinho. Eu gosto de chupar a vagina dos outros. Ai, tá, poxa. Tá ok. Daí ela fala assim, não, eu mamo que é uma beleza. Ele tá ok. Aham. Eu mamo bacana. Eu mamo direito. Eu mamo em peito. Eu mamo em mamilo. Eu mamo em... Eu mamo... Eu mamo... Eu gosto de pé. Eu gosto de chupar pé. Eu chupo pé. É coisa de perdição mesmo. Sexo... Daí o cara olhando assim, tá ok. Tá bom, então. E ela falando de sexo descontrolado, sexo sem proteção. Ah, sim. Não, também. É. Tá bom, então. Tá bom. Eu gosto de droga. Eu gosto de droga. Eu gosto de pegar cadáver de animal na rodovia e pegar pra te secar. Sim. Ah, sim. Um hobby que eu tenho. Feirei crianças. Puxa, tá... Que isso, mano. É o cara todo tá ok. Tá ok. Tá bom, então. Ah, sim. Eu diria que eu tô coitado, mas bem feito. Ah, Camila. Eu gosto de clonar cartão. Eu gosto de desviar merenda. Eu gosto de roubar aposentadoria de dúvida. Que isso, cara. O cara lá... Ô, Felca, por favor. Você pega muito pesado, Felca. Tá bom, então. Tá ok. Eu gosto de pegar gatinho que eu vejo na rua e o cara olhando assim. E eu gosto de torcer a cabecinha dele. Que foi isso, pô? Olha esse clima gostoso de morte. Esse tá ok foi o mais pesado da vida desse cara. Tá ok. Eu adoro fazer sexo com ela. Eu adoro chupar a boca da tela. Eita, nós. Que mulher, cara. Você não tem nem o que dizer. É uma inspiração pra mim. É uma especialista. A rainha do trote. Essa mina aí sabe o que tá fazendo. É a primeira vez, não. Que ela passa um trote bão desse. Isso aí vem, ó. Isso é coisa de anos de experiência. Muito provavelmente. Vamos tentar entender. Ela pega a atenção da pessoa com uma coisa leve no início. Olha, olha que estratégia fascinante. Faz todo mundo relaxar. O conceito de estratégia. Achando que vai ser de boas, né. Daí tira aquela defensiva que a pessoa tem, né. Sai da defensiva. Daí quando tá todo mundo vulnerável, ela manda bomba. Eu adoro chupar a buceta dela. Então é boa, né. A vida é boa. E eu gosto de sexo. Chupar a buceta. E aí. Matar. Daí o cara fica até meio bobo. Não fica perdido. Tá ok. Um dia eu chego lá. Puxa, eu tenho tanto pra aprender. Vou terminar de gravar. Vou estudar esse vídeo. É importante. Até baixei aqui. Vou rever umas 50 vezes anotando. Eu dou um caderninho. Absorvendo o aprendizado. Eu adoro fazer sexo com ela. Eu adoro chupar a buceta dela. Tá, tá bom, filho. Nós já entendemos já. Já entendemos. Já entendemos. Já entendemos. Esse cara já tá todo calejado. Ele fica só com o dedinho no botão esperando alguma coisa acontecer. Qualquer coisa que ele fale, ele... Ah, não. Calma. Não, ainda não foi. Ele fala assim... Não, é que eu adoro chupar o sorvete dele. Eu falo, foda aí. Porque assim, eu já tomei muito no copo dele. Ai, agora. Dá aqueles de vidro, né, dele. Ai, ufa. Nossa, que alívio. Pô, que pressão esse trabalho, hein. Puxa, ainda bem que eu sou youtuber. Ganho dinheiro fácil pra falar uma par de besteira. Ai, que bom. Que alívio. Tá difícil, pastor. Tá difícil. Parece que eu tô numa caverna. Eu entro, tá tudo escuro. Vários caminhos. Várias entradas. Várias saídas. E... E eu não chego em lugar nenhum, pastor. E agora eu tô aqui na frente do meu tio, pastor. Hã? Você viu o testemunho desse rapaz agora? Pô, esse foi o trote mais xixi lento que eu já vi. O cara desperdiçou a oportunidade dele. Pô, ele liga. Fica 30 minutos metendo louco, enchendo linguiça, falando qualquer coisa. Vários caminhos, várias entradas. Pra depois falar que tá na frente do meu tio. Pô, que é isso? Ainda num tanque, desliga. Fica com medo. Tô aqui na frente do meu tio. Pô, e daí? Isso aí não ofende ninguém. Não, eu gosto quando ofende, quando machuca. Eu gosto quando fere, quando destrói. Ah, não. Esse foi o mais leve mesmo. Na frente do meu tio. O meu tio. Isso aí só ele vai entender. Só ele achou graça. Ele fez só pra ele rir. Esse maluco aí planejou isso daí por uns três meses. Ficou ligando todo dia durante duas semanas pra ser atendido. Só pra ele rir. Só pra ele. Só pra ele. Só que ele fez achando que alguém ia gostar. Tô aqui na frente do meu tio. Tá de sacana. Bom, se fosse um pastorzinho mais novo ali que guarde anime, talvez eu entenderia a referência, mas não tem muita graça não. Realmente, cara. Enfim. Homem mostra a bunda ao vivo no Fala que eu te escuto. Ih, rapaz. Tô vendo que ele vai fazer esse negócio só da aniversário. Pera. O pastor? Eu tinha esperança de emagrecer, mas meus amigos nunca juntavam, sabe? Tipo, eu acho que é psicológico mesmo. Então seria, no caso, a emoção... Oxe! Ah, eu acho que é emoção não. Corta aí, por favor. Ah, não. Não, pastor, não. Mano! Que susto que eu levei. Que imaginação fértil que eu tenho. Eu confundi. Eu achei outra coisa. Eu achei que eu era o pastor. Eu ia mostrar a bunda, gente. Olha, eu tô suando, gente. Olha. Nossa. Que susto, gente. Que merda, mano. Faz a pergunta, Otávio. Isso daí não é R de TV, pô. Vai, tá bolhando. Vai. Oi, Otávio. Bom dia. Oi. Eu queria mandar todo mundo tomar no cu. Uh! Uh! Caraca. Arrepiei. Mano, do nada. Otávio, me ensine. Me ensine os caminhos. Pô, esse Otávio é o verdadeiro demogardo. Caraca, bicho. Olha como que ele sugou, né? Drenou a energia da menina. Tomar no cu. Eita, do nada. Otávio, qual a sua pergunta, querida? O Otávio, pô, com uma sequência de palavrinha ali, simples, chupou a energia da menina. Cara. A bichinha, olha, ficou só o sequinho, só o medão, só o medão de morrer, só faltou ela falar assim. Você vai matar, moço. Olha a carinha dela. Deu até pena, mano. Caralho. Ficou sacanagem, mano. Esse Otávio é o psicopata também. O cara não teve nenhum tom de humor, não teve nada, foi só ódio. Só o ódio que tem no coração dele, despejando os outros. Que isso? Que coisa feia, rapaz. Mas que educado. Que, 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 que isso? Nossa, mesmo só falta fazer cocô também, bicho. Calma. Calma, não é pra tanto, é só um troço. Olha a carinha dela, não tem medo não, querida. Isso aí é só um troço, o troço vai existir em qualquer lugar. É assim mesmo, tá? Ele não vai te matar, não. Tá bom, meu? A joia carinha dela, Otávio Zé. Meu pai do céu, tá? Isso aí que você fez é monstruosidade. Você é um sociopata, bicho. Você é um cara da pior espécie. Um homem com muito rancor no coração. A carinha dela, ela deve estar nesse dia até hoje. Isso aí faz uns 10 anos que aconteceu. Ela deve estar nesse dia até hoje. Força, bem. Vai dar certo. Você vai super. Eita. Eu acho que bacana, né? É poder acontecer esse caos em rede nacional. Não tem beleza? Vocês não veem beleza? O que você pensa? Olha que maravilha. A pessoa tá lá protegida pelo telefone. Não tá mostrando o rosto. Não pode falar à vontade. Que não vai dar nada. Pô, que fique a natureza humana. Tanto de quem tá ligando, quanto de quem tá recebendo a ligação. Não, mas essa daí que apareceu agora, que mostrou o próprio rosto, é corajosa, mané. Porque ela ali, ela tava claramente ali meio que tramando junto com o cara que mostrou o Forever, tá ligado? Mano, é corajosa mostrar o rosto assim, né? Fazer esse tipo de coisa, mané. Isso dá uma merda. Deve ter dado um B.O. pra ela. Sei lá, não sei. Posso ter errado, entendeu? Mas foi uma merda do Universal, então... Enfim. Óbvio. Você tá na tua trabalhando na TV. Tá recebendo umas ligações ali de uma senhorinha, não sei o quê. Daí do nada chega o maluco no veneno salivando. Você fica afetado. Corre risco até de ficar uma coisa primitiva. Mano, é ridículo, não sei como que a Record faz uma coisa dessa. A Record defende o direito do consumidor aqui, com muito prazer, viu? Vou fazer uma coisa dessa. Ah, tá, ah. Muito prazer, te conheço muito bem. Qual que é a melhor forma de você virar bicho do que uma pessoa te ligar e começar a te estourar? Falando que te conhece, que você não é tudo isso daí não que estão falando. Muito prazer, te conheço muito bem. Posso ponderar uma coisa com você? Eu não vou mais conversar com vocês porque esse programa é ridículo. É ridículo é você fazendo esse papel que tá com você. Ridículo é você que tá fazendo esse papel que você tá fazendo. Ridículo é você, querida, acorda. Olha esse papelão que você tá passando. Aê, para. Ai, caralho. Discutindo. Com uma voz, um telefone, o cara putaço. Ai, caralho. Com uma voz, uma tiazona lá do Araceaba da Serra, que não tá nem aí pra porra de rua. Pô, começou a passar uns trote pra TV também, bicho. É engraçado. Ligar e falar assim, não, é que essa Record aí não é bom não. Daí todo mundo vai ficar fedado assim. Ai, você tá louco. Faz sim de atingir, eu tô perdendo o tempo. Eu vou passar trote agora, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o número da Record. Eu já vou resolver isso aqui agora. Não vai conseguir não, não é possível. Vou pesquisar como será que funciona. Só que tem que ligar na hora. Bom, vou ver no site aqui. Acho que tem aqueles números de ouvidoria, né? Eu vou ligar lá, fazer uma... aprontar. Ah, não faz isso, cara. Cinco minutos depois. Tá, eu acho que eu peguei certo aqui. Vamos ver se vai dar. Ah, não. Não vai dar bom, não. Não vai dar bom, não. Não, ele não vai fazer isso, não. Não é possível. Será que não vai atender? Vixi, eu tô gravando cinco horas. Eu acho que agora tá fechado. Não vai atender, não. Alô? É de R7 de comunicação com quem eu falo? Oi, é da Record? Isso. Ah, tá. Então, não é... Essa coisa da Record não é bom, não, viu? Quem tá falando? Ah, não sei. Eu não gosto muito da Record, não. Essa aí é... O senhor poderia se identificar, por favor? Não, é... É... É dislike, viu? Calma, é... Eu não entendi o intuito da ligação. O senhor gostaria de fazer alguma reclamação? Não, então, rapaz. É... Eu tava... É que eu tava aqui na minha casa... Eu falei... Eu falei assim... Putz... Isso aí não presta, não. Essa coisa da Record ser dislike. Bom, eu queria avisar que a ligação não tá sendo gravada, tá, senhor? Então, querido... É... A Record e Fezes, pra mim, é a mesma coisa. Caraca! Não tem diferença. Tá bom, aguarde o processo, viu? Aguarde o processo, dislike. Mano, que maluco! Meu! Olha, senhor, o meu setor aqui é do suporte... Tá bom, não converse comigo, não, que hoje não tô bom. Não tô legal hoje. Cara... Desliga o telefone aí, vai. Desliga o telefone que eu tô mandando. Tá bom, até a próxima. Meu Deus, cara, eu tô rindo disso. Não acredito, cara. Mano, eu não curto trote. Na moral, eu não gosto. Não sou fã. Na moral, eu não sou fã. Não sou fã. Já falei que eu não sou fã. Mas, mano, esse daqui eu não consegui aguentar, não, mano. Caraca, ele é muito maluco, cara. Ele ligou mesmo, mano. Mano, eu fico com pena do cara ali, cara. Ele não tem nada a ver, tá ligado? Ele só trabalha na merda da Record, tá ligado? Que faz a parte da merda da Universal, tá ligado? Ele não tem culpa de estar ali, só, pô, de repente, colocou o currículo e falou, ó, você vai arranjar uma vaga aqui na Record, você é atendente lá da ouvidoria da Record. Pô, vou pegar, eu tô desempregado. Fazer o quê? Até eu pegaria. Até eu pegaria, ué. Vou falar mentira. Se eu estivesse desempregado, não estivesse no YouTube aqui, se eu estivesse desempregado precisando de dinheiro, eu também ia trabalhar na merda da Record também, tá ligado? Moleque, ele não tem culpa, mas eu confesso que esse foi engraçado, cara. Na moral. Ah, mano, meu Deus do céu, cara. Enfim, por isso que eu acabei achando graça, mas enfim. Bom, tá aí, gente. O link do Felca tá na descrição, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Não se preocupe que eu estarei trazendo mais vídeos do Felcão, tá bom? E é claro, quando ele, né, postar. E se tiver algum outro vídeo que de repente deixe passar, fala nos comentários. Se tiver muito like, aí, pros comentários aí, pedindo a mesma coisa, eu estaria pegando pra assistir, porque eu sempre leio os comentários do coração em alguns, às vezes em todos. Mas é isso, tá? Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí